O Esplendor de Vossa Face Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça, vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade, escutai-me a oração. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de Vossa face. Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por Seu servo, e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de Vossa face. Muitos aqui se perguntam quem nos dá felicidade. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de Vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de Vossa face. Eu tranquilo vou deitar-me na paz, logo adormeço, pois só vós, ó Senhor Deus, da insegurança à minha vida. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de Vossa face. Sobre nós fazei brilhar o esplendor de Vossa face.